Porque para Deus, nada é impossível! A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, amém? Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações Deixe aí o seu comentário, o seu joinha e compartilhe para mais pessoas Se você ler o texto que nós lemos nesta tarde Vocês vão encontrar, aleluia, um homem cego Aleluia Chamado Bartimeu Filho de Tineu, que estava sentado junto, aleluia, ao caminho lhe chegando Era, aleluia, uma pessoa que tinha, aleluia, um problema nas vistas, uma condicência visual Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor Eu não sei, aleluia, qual é o teu problema nesta tarde, aleluia Eu não sei o que aflige a tua alma, eu não sei o que aflige o teu coração Ele é uma sugeriria, talvez não me diga, ah, o meu problema, ele não é grande, ele é grandiosíssimo, aleluia Aleluia, creia no Senhor, aleluia, porque está escrito na palavra de Deus Porque para Deus, nada é impossível Glória a Deus, aleluia Só quem pode dar glória para Jesus aí? Aleluia Que maravilha Os irmãos, o glória a Deus, aleluia, que está chegando aí, amém? Glória a Deus, maravilha Martimeu Martimeu, certo Martimeu, aleluia, ele não podia enxergar Aleluia, Martimeu, ele não podia ver, aleluia, nem o dia e nem a noite Aleluia, Martimeu, aleluia, estava, aleluia, mendigando Louvado seja, o nome do Senhor Martimeu, estava, aleluia, buscando uma esmola Louvado seja, o nome de Jesus, sabe o que é isso, esmola? Aleluia, coisa pequena Louvado seja, o nome do Senhor Aleluia, talvez você hoje está com o Martimeu, me digando Aleluia, buscando coisa pequena Querendo coisa pequena Louvado seja, o nome do Senhor Aleluia, Martimeu, querido, esmola Aleluia, mas Deus tinha pra ele algo grande Algo maior Algo notório Aleluia, era um milagre Deus tinha pra ele Aleluia, é o que Deus tem pra você Deus tem o melhor Deus tem o melhor Deus tem o melhor Aleluia, mas Deus tem o melhor Aleluia! 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 Levante a tua mão e diga comigo a vitória é minha! A vitória é nossa! Pelo sangue de Jesus! Só quem pode adorá-lo! Que maravilha! Oh glória! Oh glória! Bartimeu, aleluia! Estava mendigando e precisando de um milagre! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Bartimeu estava buscando coisa pequena e Deus tinha algo grande pra vida dele! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus pra tua vida hoje! É pra você mesmo! Aleluia! Talvez tu diga pra mim! Aleluia! A hoje! Hoje eu estou me arrastando! Isso mesmo! Aleluia! Talvez você me diga! Hoje eu estou sem força! Minhas forças já se acabaram! Vai se arrastando mesmo! Aleluia! Talvez tu diga pra mim! Hoje! Aleluia! Eu estou chorando muito! Isso mesmo! Vai se arrastando e chorando mesmo! Aleluia! Talvez você diga! Hoje eu estou só gemendo! Eu não consigo nem orar! Isso mesmo! Vai se arrastando, chorando e gemendo! Aleluia! Mas vai! Porque Deus! Aleluia! Ele tem maior pra você! O que não tem pra sua vida! É grande! É grande! É grande! É grande! É muito maior! Do que você pode imaginar! Vai! Vai, Aleluia! Os irmãos e irmãos, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia Sirene esteve Deus abençoe Oh glória Deus abençoe a todos Que maravilha Oh glória Deus abençoe Rogério Nunes Deus abençoe Rogério ADN BR Deus abençoe a todos Deus abençoe irmão Rosilda Lá de Formiga, Minas Gerais Deus abençoe o presbítero Leandro Silva Irmã Elisandra Alvarim Deus abençoe Júlia Deus abençoe Filipe, Josué Deus abençoe irmão Cancelero do Santiago Deus abençoe a todos No nome de Jesus Deus abençoe Alisson Lívio Oh glória Oh glória a Deus Que maravilha Aleluia O cego O cego Bartimeu Aleluia Precisava de um lago Precisava de uma bênção Aleluia Aleluia E ele ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou a clamar E a dizer Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Eu tenho uma palavra de Deus Para você hoje Para você que precisa de uma bênção Para você que precisa Aleluia De uma vitória Aleluia Eu tenho uma palavra de Deus Para você hoje Aleluia Para você que precisa De um milagre Aleluia Talvez Aleluia Você diga para mim A minha situação está muito difícil E eu não sei o que fazer Aleluia É só um milagre É mesmo É só um milagre Então clare por ele Clare por ele Clare por ele Clare por ele Amém A multidão Repreendia ele Para que ele se calasse Vire quieto Não incomode o mestre Orar para que? Aleluia Clamar alto para que? Gritar para que? Deixa o mestre Aleluia Não incomode o mestre Aleluia Eu tenho uma palavra para você Hoje mesmo Aleluia Grite mesmo Ore mesmo Aleluia E como hoje mesmo Mestre em oração Aleluia Ele quer ouvir o teu amor Aleluia Ele quer ouvir a tua voz Glória a Deus Aleluia Aleluia O Senhor sabia O Senhor sabia O que Martimeu queria Sabia Aleluia O Senhor sabia o que Martimeu precisava Sabia Ele queria ouvir o teu amor de Martimeu Aleluia O Senhor O Senhor sabe Aleluia O que você precisa Aleluia Ele conhece você de dentro para fora Aleluia Ele conhece você antes de você ser gerado no vento da tua mãe Aleluia Ele conhece Aleluia A tua força Ele conhece a voz fraqueza Aleluia Ele conhece o teu ontem O teu anjo O teu amanhã Aleluia Ele sabe o que você precisa Aleluia Ele sabe Ele conhece Ele sabe Ele conhece Aleluia Mas Ele quer ver você clamar Ele quer ver você buscar Aleluia Fale com ele hoje Converse com ele hoje Aleluia Abra o teu coração para ele hoje Aleluia 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 Parabéns! 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 Aleluia! Quem ora? Tem vitória para contar! Quem ora? Tem experiência para contar! Quem ora? Aleluia! Tem intimidade com Deus! Quem ora? Aleluia! Recebe! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Jeremias capítulo 33, versículo 3! Clama em mim! E responda-te-ei! E anuncia-te-ei! Coisas grandes e firmes que não sabe! Aleluia! Clama nessa tarde! Olhe, olhe e mexe! Aleluia! Talvez não diga pra mim! Aleluia! Hoje a mesma situação tá tão difícil! Aleluia! Que eu estou com o mar na minha frente! E eu não sei o que é que eu vou fazer pra atravessar! Eu estou com este mar na minha frente! Aleluia! E eu não tô vendo a saída! Eu não tô vendo solução! Eu não tô vendo socorro! Clama nessa tarde! Aleluia! Deus vai abrir o mar! Pra você passar! Glória a Deus! Olhe, 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 olhe! Olhe agora, olhe agora! Olhe agora! Olhe agora! Olhe agora! Olhe agora! Olhe agora! Agora olhe, 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 olhe! Olhe, olhe, olhe! Olhe, olhe! Fale com Deus! Fale com Deus! Fale com Deus! Amém! Amém! Bastido agora, Bastido clama, A multidão arrepiente para ele se calar, Mas o Senhor para no meio da multidão, Aleluia! E o Senhor o manda Chamar, Aleluia! Que maravilha! Bastido, Louvo, Aleluia! Ele se alegra, Louvado seja, Aleluia! O nome do Senhor! Aleluia! Que maravilha! Quanto Aleluia! O Senhor o manda chamar, Alguém diz que Aleluia! Tem bom ânimo, Levanta que Ele te chama, Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus para sua vida hoje, Levanta-te, Põe-te em pé, Entra na brecha, Aleluia! Porque Ele te chama, Aleluia! Sabe o que Ele manda te dizer hoje? Aleluia! Sacode a coelha no teu pé! Aleluia! A tua hora chegou, 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 chegou! Aleluia! O milagre de Deus vem aí! Aleluia! Aleluia! Deus abençoe a todos os irmãos de Guananau, Presbítero Marcia, Aleluia! Aleluia! Deus abençoe a todos os irmãos de Guananau, Estado de São Paulo, Glória! Que maravilha! Martimeu se levanta, Louvado seja o nome de Jesus, Ele arranca e descia a sua capa, Aleluia! Aleluia! E Ele vai, Aleluia, até o Senhor! Que maravilha! E o Senhor pergunta pra ele, O que queres que eu te faça? Glória a Deus! E Ele respondeu, Mestre, Que eu tenha vista? Ou que eu veja? Aleluia! Jesus disse, E vai! A tua fé Te salvou! Glória a Deus! E a Bíblia diz que logo viu E seguiu a Jesus Pelo caminho! Aleluia! Entendeu o mistério? Olha que palavra! Vai! A tua fé te salvou! Vai! A tua fé te salvou! Vai! Aleluia! A tua fé te salvou! Glória a Deus! Aleluia! 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 Que maravilha! Coloca a sua fé em ação nesta tarde! Porque eu creio que o milagre de Deus, o melhor de Deus virá para a tua vida! Aleluia! Aleluia! Creia! Coloca a sua fé em ação! Aleluia! E a bênção de Deus virá sobre a tua vida! Quem pode levantar a sua mão e fazer barulho agora aqui nesta tarde! Não tem nem tempo pra levantar a sua mão e fazer barulho agora! É a maneira mais fácil a tua vida! Assim você já viu uma festa de barulho agora! De fato de que era uma festa de barulho agora! Dá uma festa de barulho, eu te amo! Ela é uma festa de barulho hoje! Que isso é uma festa de barulho! É, seja só que você quer que você possa fazer barulho! É um trozo de barulho agora! É um trozo de barulho! É sério! Tchau.